Você, próximo da notícia, Jornal da Onda. Depois de dois meses de investigação, a Polícia Civil apresentou o suspeito de ser o mandante do crime que tirou a vida da esteticista Adriana de Castro. A decretação da prisão do suspeito foi feita na manhã desta quinta-feira 18 pela Justiça. De acordo com o delegado Fernando Verdugo, as investigações chegaram ao ex-marido da vítima. É o que explica o delegado. Para início, relembrando as investigações, na primeira semana após a morte da Adriana, o Leandro foi preso como o executor imediato da morte dela. E os investigadores, escrivães, eu como delegado, o outro delegado, doutor Fábio, nós começamos as investigações e conseguimos identificar um elo entre esse Leandro e o ex-marido dela, pai das crianças, nessa morte. Então foram trazidos aos autos esse elo, essas provas objetivas, foi juntado nos autos e na data de hoje saiu o mandato de prisão. Então, para aí ele foi cumprido. Uma das provas que foi concretizado nos autos são ligações telefônicas, troca de mensagens entre Leandro e o ex-marido dela, que questionado ele a respeito de Leandro, ele não consegue falar sobre ele, sabe? Não consegue dizer por que que trocou, o que que era, essas mensagens. Isso daí são uma das provas. Então, outras provas existem nos autos que levam a que existe o indício de autoria que ele está por trás deste crime. Existem algumas diligências ainda a serem cumpridas. O telefone dele está sendo periciado. Algumas provas podem ser adquiridas por meio desse telefone dele. E vamos aguardar essa perícia para, se tiver mais provas, algumas outras provas que ainda podem surgir, será encaminhado aos autos para o curso do processo, alimentar ainda mais a investigação no curso do processo. Tem prazo essa prisão? Essa prisão é do curso do processo, né? Tem um prazo lá, limite lá, conforme os atos do processo, mas é diferente da prisão do outro autor, do Leandro, que foi na prisão temporária. Foi de 30 dias, solicitado 30 dias e representado por mais 30 dias. É dele, agora já são prisão preventiva, vai ser no curso do processo e assim até o final do julgamento, provavelmente. O Jornal da Onda tentou falar com o advogado José Donizete Gonçalves, que defende o suspeito. Segundo Donizete, ele estava se inteirando do ocorrido e que falaria com a reportagem posteriormente. Participe do jornalismo da Odoeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo, para o departamento de jornalismo, pelo WhatsApp. Trinta e sete, nove oito dezesseis, dez zero três.